Aquela mulher que veio para morrer, aquela pecadora pública, que veio para ser apedrejada, porque a igreja já tinha reunido a igreja deles para trazê-la, aquela mulher foi responsável para dar ao Papa, Pedro era o Papa, em primeiríssima mão a notícia mais importante da face da terra, o Senhor ressuscitou verdadeiramente, já pensou que é isso? Isso é o que o amor de Deus pode transformar uma pessoa. Tratar uma pessoa como um pecador público, tratar a pessoa como um pagão é assim, se é pecador público eu tenho que ter mais caridade ainda, então é eu esquecer todas as etapas e me lançar de fato para salvar essa pessoa. E a conclusão vem logo em seguida, porque aquilo que ligar na terra será ligado no céu isso é cura, em verdade vos digo, o texto não para no versículo 17, tudo que ligades na terra será ligado no céu, mas o que desligades na terra será desligado no céu, minha Nossa Senhora, será que eu estou desligando alguém do céu? Pensa, isso é sério gente, quando eu ajo contrariamente a palavra de Deus, eu estou mandando gente para o inferno. Tem gente que cria o inferno, aonde passa deixa rastro de inferno, aonde passa deixa mágoa, deixa ressentimento, deixa mentira, deixa fofoca, deixa prostituição, deixa pornografia, por onde vai passando? Obrigado. Obrigado.